A Angélica Silva Rook tá aqui com a gente hoje. E, Angélica, você desde muito cedo tá na TV. Você, com quatro anos, ganhou o concurso da criança mais bonita do Brasil. Ah, é verdade. É verdade. Eu ganhei o concurso é criança ou anão nas duas categorias, que já estou muito feliz com esse prêmio. E você tem a sua vida pública, obviamente, desde muito cedo. Isso te incomoda? Você se lembra da sua vida não pública, quando você pôde roubar uma coisa nas ruas americanas? Ou a emoção de pagar um boleto? É, caramba, consegui. Não, eu, na verdade, não lembro. Não lembro, porque, na verdade, eu sempre fui conhecida, né? Pública, as pessoas, desde pequena, desde cinco, seis anos. Porque, na época que eu fazia comercial, com seis, sete anos, quando eu comecei mesmo, logo depois do Chacrinha, não tinha... A televisão era a única forma das pessoas verem alguma coisa, não tinha internet, essas coisas. E eu era uma das poucas crianças que fazia comercial na televisão. Tinha muito teste, fazia muito teste de comercial, né? E daí, esses dias, eu encontrei uma galera que fazia comercial também, na época, comigo, e falava assim, quando você chegava, a gente já falava assim, as mães... Gente, isso não é coisa que se fale pra um filho, mas elas falavam, né? Vamos embora, Angélica, chegou, vamos embora. Tipo, não vamos fazer hotel. É coisa feia, gente. Aí eu não suporto. Não sabem quem são. Eu também não. Olha na cara. É revoltante, mas é mesmo fazer isso com uma criança? É, não é a mãe da MC Loma, que tirou da escola e realmente a gente nunca mais viu. Tem algum lugar, você falou que é muito difícil ter um lugar onde as pessoas não consigam te reconhecer, mas na verdade a gente sabe, Angélica, que você é uma mulher como nós, né? Uma mulher que gosta da terra molhada, gosta de brincar, que pega o seu chiclete, gruda no céu da boca enquanto vai almoçar. Então a gente vai mostrar agora num quadro, isso a Globo não mostra. Mentira! Como é que você e Luciano dormem? É de costas para o outro? É num meia-nove à distância? Um lado! Ai, ai, ai! Olha, a gente dorme, a gente dorme de mãozinha assim, às vezes, a gente caça a mão do outro, às vezes aquela coisa de madrugada que se troca. Ai, que graça! Ai, gente! Ai, eu quero dormir com vocês!